CAPÍTULO 748 – PERSEGUIÇÃO PELA REGIÃO AO SOU DO HORIZONTE TRADUÇÃO – CYGS Como a saída da matriz de transmissão foi destruída, Lin Ming estabilizou o canal espacial com força, eventualmente protelando-o por um período de tempo. Depois que ele emergiu, Xianvugi já havia desaparecido. Esta é uma série de matrizes de transmissão. Lin Ming podia sentir que a marca de espírito de batalha que ele deixou em Xianvugi já estava fugindo a uma velocidade ridícula. Havia apenas uma possibilidade e era que Xianvugi havia entrado em outra matriz de transmissão. Lançando uma rede com sua percepção, Lin Ming rapidamente encontrou a matriz de transmissão. Esta ilha era obviamente uma estação de retransmissão que a região demoníaca do Mar do Sul havia estabelecido. Toda a ilha foi protegida por uma matriz ilusória, tornando-a bem escondida. Havia também algumas torres nesta ilha, que deveria ter sido onde os discípulos que protegiam a ilha viviam, mas agora as torres haviam sido esvaziadas há muito tempo. Além disso, havia várias torres grandes e pequenas de transmissão, cada uma com 100 a 200 pés de diâmetro. Lin Ming estimou que elas deveriam ter um alcance de 100 a 200 mil milhas. Entre essas matrizes de transmissão, uma delas havia sido destruída. Fora isso, além dessa matriz de transmissão destruída, havia de 3 a 4 matrizes de transmissão semelhantes. Uma delas ainda estava brilhando, liberando flutuações de energia que indicavam que ela havia sido ativada. Sem dúvida, Xenvooji passou por essa matriz de transmissão. Enquanto Xenvooji poderia destruir a saída de uma matriz de transmissão, ele não poderia destruir a entrada, caso contrário, nem mesmo ele poderia passar. Depois que Lin Ming entendeu os princípios por trás dessas matrizes de transmissão, ele entrou na outra matriz de transmissão, ativando-a mais uma vez. Neste momento, a várias centenas de milhares de milhas da região demoníaca do Mar do Sul, no vale de uma cadeia remota de montanhas, havia de 7 a 8 artistas marciais sentados em círculo perto de uma formação de matriz de transmissão. Irmão aprendiz, ouvi dizer que 70 a 80% da região demoníaca do Mar do Sul foi destruída. O que devemos fazer agora? Devemos continuar esperando. Entre esses artistas marciais, um jovem de 20 anos perguntou ao artista marcial vestido de vermelho que os liderava. Essas pessoas eram discípulos de uma seita de terceiro grau na região ao sul do horizonte. Eles estavam situados aqui especificamente para proteger as matrizes de transmissão. A região ao sul do horizonte era uma terra incomparavelmente ampla com muitos pontos de retransmissão. Por causa do alto custo de construção, várias seitas muitas vezes se juntavam para construir as matrizes de transmissão. Então, uma vez que eles cobravam taxas pelo seu uso, eles naturalmente tinham que enviar discípulos para protegê-las. No entanto, há vários anos, a região demoníaca do Mar do Sul havia invadido a região ao sul do horizonte. As três grandes seitas de quarto grau da região ao sul do horizonte eram a Ilha da Divina Fênix, a Seita Espacial Horrepilante e o Templo Supremo do Mistério. Essas seitas foram aniquiladas lentamente, uma de cada vez. Uma vez que essas seitas de terceiro grau perderam seus apoiadores, elas naturalmente se tornaram seitas subordinadas da região demoníaca do Mar do Sul. Quanto à rede de matriz de transmissão na região ao sul do horizonte, estas foram naturalmente tomadas pela região demoníaca do Mar do Sul. Muitas vezes, exigia-se que várias pessoas protegessem um ponto de retransmissão. Como havia muitos desses pontos de retransmissão, era impossível para a região demoníaca do Mar do Sul enviar guardas para cada um deles. Normalmente, eles mandavam um único discípulo da região demoníaca do Mar do Sul para o ponto de transmissão e o restante da equipe era preenchido por discípulos de seitas menores. Todas essas pessoas, sem exceção, tinham um encantamento colocado sobre elas pela região demoníaca do Mar do Sul. Se eles tentassem se rebelar, seus destinos poderiam ser imaginados. Mas agora, eles ouviram a notícia de que a região demoníaca do Mar do Sul foi massacrada várias vezes por Lin Ming e estava prestes a se extinguir completamente. Os discípulos da região demoníaca do Mar do Sul não se atreveram a ficar no Mar do Sul e voltaram para suas terras natais na região ao sul do horizonte e em outros lugares. Desde que as coisas chegaram a esse ponto, eles não tinham ideia do que fazer. Não fale tão descuidadamente. Embora a região demoníaca do Mar do Sul tenha sofrido alguns contratempos, uma centopeia que foi cortada pela metade ainda pode sobreviver. Mesmo seus restos são algo que não podemos enfrentar. Além disso, na região ao sul do horizonte, a influência da região demoníaca do Mar do Sul não foi muito afetada. Ainda há anciões aqui mantendo o comando. Se a nossa conversa fosse descoberta por eles, então, sem dúvida, morreríamos. Sim, infelizmente, o grande herói Lin só fez a área do Mar do Sul perder o controle. Se ele pudesse vir para a região ao sul do horizonte, então o ramo da região demoníaca do Mar do Sul provavelmente se dissolveria instantaneamente. Talvez quando isso acontecer, nossos encantamentos sejam desfeitos e possamos obter nossa liberdade, no círculo de artistas marciais, uma garota vestida de amarelo sussurrou. S.H., não diga isso. Nós ainda temos um enviado demoníaco da região demoníaca do Mar do Sul em nossa ilha. Se ele ouvisse nossas palavras, as consequências seriam terríveis. Além disso, ouvi dizer que cerca de quatro meses atrás, Lin Ming foi encurralado junto com o Leviatã gigante em uma trincheira oceânica a 300 mil pés abaixo do nível do mar por Xienvugi. É difícil estimar quanto tempo Lin Ming vai aguentar. Depois que Lin Ming for derrotado, Xienvugi se juntará à região demoníaca do Mar do Sul e se tornará seu ponto de encontro. Não será difícil para ele reformar a região demoníaca do Mar do Sul, já que a maioria dos seus discípulos ainda estão vivos, o artista marcial vestido de vermelho suspirou enquanto pensava sobre a situação no Mar do Sul. Nos últimos meses, Lin Ming se tornou praticamente uma figura de fé inabalável de toda a região ao sul do horizonte. Apenas com sua força, ele capturou o Leviatã gigante e depois matou por seu caminho na região demoníaca do Mar do Sul, derrubando-os várias vezes e matando milhares de seus discípulos, que incluía a maioria dos anciões estacionados lá. Tal série de vitórias foi simplesmente um milagre celestial. O que foi ainda mais milagroso foi que Lin Ming tinha apenas 20 anos de idade com um cultivo no reino núcleo rotativo. Ele aproveitou o período em que Xienvugi estava em isolamento para repetidamente arruinar a região demoníaca do Mar do Sul. No entanto, Xienvugi já havia deixado sua reclusão e chegado à quarta etapa da destruição da vida. Em face de tal poderoso Xienvugi, poderia Lin Ming ainda suportá-lo? Ouvindo as palavras do artista marcial vestido de vermelho, a garota de roupas amarelas fechou as mãos com força. Nada vai acontecer com o grande herói Lin. É verdade, eu ouvi antes que o grande herói Lin também veio da seita do Vale dos Sete Mistérios. Isso não significa que ele é da mesma seita do irmão Jiang. A garota vestida de amarelo de repente se lembrou dos rumores, então ela perguntou ao artista marcial vestido de vermelho. Isso mesmo, o artista marcial vestido de vermelho chamado Irmão Jiang de repente parecia triste ao ouvir essa pergunta. Lin Ming realmente se originou de sua seita do Vale dos Sete Mistérios. Além disso, ele até se tornou o campeão do encontro marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. Ninguém jamais imaginou que, em um futuro próximo, Lin Ming se tornaria um mestre superior da região ao sul do horizonte, inferior apenas a Xianvuje. Quando ele se lembrava do passado, era como se tudo tivesse sido um sonho. Os olhos da garota vestida de amarelo brilharam quando ela ouviu as palavras do artista marcial vestido de vermelho. Irmão Jiang, você pode me contar sobre as aventuras do grande herói Lin na seita do Vale dos Sete Mistérios. O artista marcial vestido de vermelho balançou a cabeça. Ele sorriu com tristeza e disse, sou apenas um discípulo do pátio externo da seita do Vale dos Sete Mistérios. No encontro marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, eu só consegui sentar na plateia e assistir à luta no palco à distância. Apesar de Lin Ming e eu pertencermos à mesma seita, a verdade é que nossos caminhos nunca se cruzarão. Quando o artista marcial de roupas vermelhas falou isso, sua expressão mudou de repente. Ele rapidamente sussurrou, não fale nada, o enviado demoníaco está aqui. Quando sua voz caiu, um artista marcial da região demoníaca do Mar do Sul, vestido de preto, no nível inicial do reino Xiantian, apareceu diante deles como um fantasma. Seus olhos afiados e cruéis varreram o grupo. Ele disse friamente, juntando-se para espalhar rumores, H.M. Eu aconselho que fiquem mais espertos. Lin Ming já foi selado pelo Grande Ancião a 300 mil pés de profundidade em uma trincheira oceânica. Em breve, o Grande Ancião resolverá o problema que Lin Ming é. Uma vez que o Grande Ancião alcançar o reino mar divino, a região demoníaca do Mar do Sul se elevará para se tornar uma terra santa. Iremos governar toda a região sul do continente da queda do céu e estabelecer nosso próprio reino divino no futuro. Para vocês todos se tornarem companheiros iniciais do nosso reino divino, todos vocês devem se sentir honrados. Sim, Sr. Enviado. O artista marcial vestido de vermelho ignorou o artista marcial vestido de preto se gabando e secretamente relaxando, respondendo em um tom respeitoso. O artista marcial de roupa preta a sentiu com satisfação. Quando ele estava prestes a falar um pouco mais, a matriz de transmissão perto deles de repente brilhou com uma luz ofuscante. Milímetro Algumas pessoas chegaram. O coração do artista marcial vestido de preto se agitou. Durante os primeiros meses após a destruição da região demoníaca do Mar do Sul por Lin Ming, frequentemente haviam discípulos da região demoníaca do Mar do Sul vindos do Mar do Sul, todos retornando ao ramo da região ao sul do horizonte para buscar segurança. Eles temiam que, se permanecessem no Mar do Sul, acabassem sendo fossem perseguidos e mortos por Lin Ming. Mas hoje em dia, desde que Lin Ming foi selado a 300 mil pés de profundidade em uma trincheira oceânica, o sistema de transmissão não tinha sido muito usado. Neste momento, a luz brilhante emitida da matriz de transmissão de repente se iluminou a um grau insuportável. Um raio negro de luz disparou no horizonte, fazendo a própria terra tremer. A tese do artista marcial de roupa preta mudou imediatamente. Quem é corajoso o suficiente para se atrever a acelerar a matriz de transmissão apenas para economizar tempo? Isso sobrecarregará a matriz de transmissão e poderá causar danos permanentes. Uma vez que haja um acidente, as perdas serão imensuráveis. Apenas qual sujeito covarde se atreve a se mover assim? O artista marcial de roupa preta fervia de raiva. Ele traçou seu anel espacial, extraindo uma longa lança enquanto se preparava para capturar esse sujeito arrogante no local. No entanto, quando os raios de luz se desvanecerão, de repente surgiu um homem de meia-idade, pálido, vestido de preto, de pé na formação da matriz. Seu bastardo excessivamente arrogante, você pode. As palavras do artista marcial vestido de preto prenderão de repente em sua garganta. Por um tempo, todo o seu rosto se contorceu como se fosse uma estranha formação de matriz. GGGG Grande Ancião O artista marcial vestido de preto gaguejou. Como discípulo da região demoníaca do Mar do Sul, ele naturalmente conhecia Xienvouji. Embora nunca o tivesse conhecido pessoalmente, ainda viu retratos. Além disso, a aura e o cultivo insondável do homem de roupa preta à sua frente provavam, sem sombra de dúvida, que este era Xienvouji. Como isso, o ancião Xien não está prendendo Lin Ming no mar profundo. Por que ele viria para o ramo da região ao sul do horizonte? Ele poderia já ter matado Lin Ming. A mente do artista marcial de roupa preta correu enquanto ele ainda estava parado e móvel como se tivesse sido petrificado. Mas, atrás do artista marcial vestido de preto, aqueles vários discípulos da seita de terceiro grau ficaram estupefatos quando ouviram o artista marcial de roupa preta se referir a esse recém-chegado como grande ancião. Devido aos acontecimentos problemáticos e ao legado da região demoníaca do Mar do Sul, haviam vários grandes clãs. Cada um desses grandes clãs tinha seu próprio soberano. Mas havia apenas um único grande ancião. E esse era o mestre número um do Mar do Sul, Xienvouji. Era esse artista marcial de roupa preta Xienvouji? Poderia um personagem tão lendário aparecer na frente deles? Era preciso saber que eles normalmente não conseguiam ver nenhum artista marcial do reino núcleo rotativo, muito menos Xienvouji que era uma potência da quarta etapa da destruição da vida. Para eles, ele poderia ser chamado de Deus. Mesmo que eu apenas olhe para ele, posso sentir minha alma tremendo, é como se eu não tivesse escolha a não ser baixar a cabeça diante dele. Ele é realmente digno de ser chamado de principal mestre do Mar do Sul. O artista marcial vestido de vermelho pensou com crescente horror. Apenas de pé na frente de Xienvouji ele podia sentir uma pressão profunda empurrando-o para baixo. Por que? Xienvouji, parece estar ferido. Quer fossem os vários discípulos das seitas de terceiro grau ou o artista marcial de roupa preta, todos notaram as feridas que cobriam Xienvouji. Todas as suas roupas haviam sido rasgadas e ele estava coberto de sangue. Sem dúvida, Xienvouji acabou de sair de uma batalha feroz há pouco. Apenas quem era? Quem teve a capacidade de lutar com Xienvouji a este nível? Depois que Xienvouji apareceu, ele primeiro engoliu uma pílula. Sem mais delongas, ele se virou e bateu a palma da mão. Bang! A matriz de transmissão quebrou. O artista marcial vestido de preto só podia assistir impotente quando isso aconteceu. Ele ficou mudo, apenas o que estava acontecendo. O artista marcial vestido de preto tremeu enquanto falava. O artista marcial vestido de preto tremeu e ele caiu por causa apenas das ondas sonoras. Com um abalançar de suas mangas volumosas, Xienvouji disparou nos céus. A erupção de energia de origem fez com que os ventos aumentassem em todas as direções, os sete a oito artistas marciais das seitas de terceiro grau foram levados para longe pelos ventos. Aqueles com cultivos mais fracos sentiram seu sangue cair em seus corpos enquanto sofriam ferimentos leves.